Ah, você contou pra alguém, cara, tipo assim, quando você tava estudando na penitenciária, no seu ciclo, muita gente sabia que você tava estudando? Todo mundo sabia, cara. Inclusive era uma briga lá, tinha uns postos de serviço, né, Evandro? Não sei como é que era no DPE Federal. Mas tinha uns postos que eram mais fáceis de estudar, outros mais difíceis, outros você não conseguia estudar nada, outros era mais descansativo e tal. E eu sempre brigava pra me colocarem nos postos mais fáceis, né? Só que aí eu acho que entra um pouco de negatividade do meio que a gente vive também. Eu pedia pra ficar no posto X porque eu queria estudar, o cara me botava no posto Y. É assim mesmo. Chegou um tempo, eu falei, eu quero ficar no posto Y, pra ele me botar no X, entendeu? Então, o ser humano é meio invejoso, né, Evandro? O pessoal que tá acomodado, ele não quer ver você batalhando, e não quer te ajudar a batalhar, e não quer que você chegue. O teu amigo não quer te ver bem, não melhor do que ele, obviamente, né? O teu profissional também, né, Estosa? É a tal da história, você resumiu muito bem, o cara quer ver você bem, mas nunca melhor do que ele. E outra, porra, o cara tava aqui do meu lado ontem e agora o cara é delegado da Polícia Federal, porra. E aí ele olha, era só ele ter feito a mesma coisa que você, pagado o preço, estudado, ralado, tava lá, mas aí ele não quer. Ele quer ele puxar pra baixo. O cara não consegue superar isso não, Estosa. Tem cara que não supera, fala, porra, o cara tinha que tá aqui comigo me fudendo. Geralmente, você conhece no olho isso aí, no olhar, né? Quando eu saí de lá, eu virei um ícone na penitenciária estadual, porque ninguém queria pagar o preço também e fazer o que eu fazia, cara. Eu estudava, estudava, plantãozinho lá, tava estudando o tempo que dava, saía dormir um pouco, e saía pra uma baladinha também de vez em quando. Eu sempre dei uma saídinha que pra mim era bom, arejava minhas ideias, né, cara? Ia pro Square, na época, lá, ouvindo direito constitucional no CDzinho, no carro, ia pra academia ouvindo áudio-aula. Ela não aproveitava muita coisa, mas psicologicamente eu achava que tava, então era benéfico pra mim. Então, é um processo doloroso, né, cara? E ninguém, nem todo mundo tá disposto a pagar por esse preço, não, que é a coisa mais fácil, né?